Oi gente, rotina de chuva com a Mel e vamos lá, comecei mostrando um pouquinho da casa, gente, a Mel tá dormindo e eu tive que acordar um pouco mais cedo porque eu vou trabalhar mais tarde, então eu vou adiantar algumas coisas, observei aqui a Mel realmente tá dormindo então eu vou tomar banho que mais tarde vai ter plantão, gente, eu sou médica e mais tarde eu vou ter que ir pro hospital então eu vou tomar banho, vou fazer algumas coisas, comer algo e aí depois eu acordo a Mel pra ela ficar com a babá comecei aqui tomando um banho, secar o meu cabelo porque eu acabei molhando na banheira e escovar os dentes é quatro e alguma coisa tá chovendo, gente, chovendo muito, coloquei o meu óculos porque sem eu não enxergo, ou melhor, eu enxergo bem pouquinho e agora eu vou estudar um pouquinho aqui enquanto chove, troveja, tá chovendo bastante, olha isso coloquei aqui o meu pijaminha e agora olha pro meu gato, gente, o pompom tá acabando com tudo ainda bem que o brinquedo é dele, vou tomar um picolé porque eu tava com desejo, gente, tomar não, né, tipo um picolé três horas e pouco da manhã, coloquei a mamadeira e até que fim amanheceu e coloquei a Mel pra assistir e agora, gente, eu vou pro plantão, então é isso, vocês querem mais rotina? Deixem nos comentários Oi, gente, rotina de domingo, quem aí tava com saudade? E a rotina hoje vai ser, gente, com as três gêmeas rotina de chuva, rotina da manhã, gente, comentem aí se na cidade de vocês tá chuva ou sol e vamos pra nossa rotina de chuva, rotina da manhã Oi, gente, acabei de acordar e já estou aqui em reunião com as princesas porque, gente, as meninas não querem dormir a noite inteira aí uma dormindo, a outra acorda e aí quem fica sem dormir sou eu e eu ainda estou cuidando da neném, gente, da minha irmã porque ela teve que ir pro hospital aí eu estou servindo de babá também a neném dela tá lá no outro andar, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês e aí não tá dando, né, não tá dando, hoje tava frio era pra estar todo mundo dormindo, acho que é umas cinco horas da manhã e todo mundo tá acordada mamãe, eu acordei pra Mel porque eu, tipo, eu queria ir no banheiro amor, você usa a fralda, não precisa ir no banheiro gente, dá pra ver também, né, que cada um tem um gosto olha, uma de roxo, uma de rosa, uma de vermelho eu tô de vermelho mesmo porque eu gosto de vestir minha roupa diferente, mamãe ai, cai e você, princesa? gente, a Sofia é a que menos fala e é a que mais tomou madeira, né e eu não gosto e é isso, gente, acordei, tá cedo, tá chovendo e eu vou fazer o quê? olha, a Sofia dormiu, gente deixa eu colocar ela aqui no beijo vou preparar o café da manhã das meninas, né mamãe, eu tô com fome daqui a pouco, né, porque tá cedo demais ainda é cinco, seis horas da manhã e eu vou fazer o quê? vamos lá, gente, ver a Júlia vamos lá ver se ela tá chorando, se ela tá dormindo aqui estamos no quartinho da Ju quartinho improvisado, gente já tá amanhecendo aqui, muita chuva mas o sol também já tá lhe dando as caras e ela tá dormindo, gente ela é muito quietinha a Ju é muito sossegada é uma fofinha ela nem chora vou levar essa mamadeira que é da que é da Sofia vamos descer e já que ela tá dormindo não vou mexer não vou acordar, não vou dar banho deixa aí vamos voltar pra dar café às meninas o sol já nasceu chegamos aqui tá todo mundo bem botar a toquinha de banho aqui muito linda olha os coraçõezinhos até roubei todo mundo, gente mãe mãe oi o Pompom fica roronando e se manteu meu Deus tá implicando até com o gato fica aqui, amor fica gente, o Pompom é muito carinhoso um fofinho né, mamu mas ele ama carinho e as meninas não gostam não gostam de grude não gostam de grude não gostam que peguem nelas toma sua mamadeira cadê a minha mãe? eu não sei vou fazer o café da manhã, gente vou fazer o café da manhã e viram acordar as meninas depois a gente vai dar banho e aí a gente vai colocá-las pra brincar meu Deus do céu como dá trabalho eu ter três filhas aí eu tenho três três cachorras um gato meu Deus vamos providenciar o café da manhã das meninas, né vou fazer suco de abacaxi com maçã comentem aí, gente como está sendo o domingo de vocês está sendo legal? está sendo tedioso? está chato? está chovendo? comentem depois eu vou responder vocês deixa eu colocar aqui pra fazer o suco pra as meninas tomar aí, gente coloquei pra fazer o suquinho e vamos colocar duas comidônuts e tem uma que não os pratos é separado porque, gente cada um cada prato tem uma cor porque elas são bem exigentes e esse doce nem vai caber ali e aí onde elas vão tomar café? aqui mesmo? talvez, né? vamos buscar vamos buscar as meninas também quero o colo mãe, calma que eu vim buscar eu não consigo levar todo mundo no colo eu coxonho engraçado, gente engraçado que o sono só vem, né 8 horas da manhã quando eu não posso dormir mais coloca você aqui olha isso que fofura uma cadeira aqui, gente eu vou pegar uma cadeira não, né uma banqueta meu Deus eu saí derrubando tudo e vou colocar aqui vai ficar bem legal pronto coloquei e vou pegar a Duda vamos lá, gente pegar a Duda tá dormindo porque eu não deixo a Duda dormindo? porque ela vai tomar café porque depois vai ficar chorando e vai ficar com fome e eu vou ter que dar café como eu já fiz o café dela então pronto olha isso, gente olha isso que fofura não tem maturidade, não ainda tem as cachorras pra completar a fofura toma aqui o seu brinquedo ai, que linda aconteceu aqui o desastre em pessoa, né derrubei tudo você e você aqui o donuts eu não sei que hora eu derrubei isso aqui mas derrubei isso aqui é mel, né ai, meu Deus tanto de mel mãe, coloca mel coloca mel no mel tá bom, amor vou colocar será que vai ficar bom? eu não sei nem se tem como colocar não tem não tem como colocar, filha ai, colocou tá gente, ela quer mel a mel quer mel toma mel cuidado pra você não passar mal tava muito bom todo mundo come que eu vou dar a mamadeira pra vocês brincar não pra brincar com a mamadeira ai, nem vou dar mamadeira gente, eu vou deixar eles eu vou deixar elas brincando isso aqui é chá, gente mas não dá pra colocar dentro da xícara que xícara dá pra colocar isso aqui, gente isso aqui não dá bora, todo mundo brincar eba mãe, eu tô com sono ah, o sono vem agora o sono vem quando eu não posso dormir mais porque já é na hora de fazer o almoço de vocês ninguém vai dormir porque quando eu falei pra dormir ninguém quis me ouvir e agora vai ficar todo mundo com sono ainda bem que eu não tô com sono hum, cadê minha mamadeira e como tá engraçadinha hum mãe, cadê o meu brinquedo não sei, amor não sei não sei de nada fica aqui, ó quero assistir eu também eu quero brincar eu quero subir em cima da mora eu quero subir em cima da mora não pode não pode gente, essa fase de não pode é uma fase difícil, né porque tudo não pode tudo não pode as crianças querem fazer tudo que não pode agora eu vou tomar banho pra agora eu vou dar banho nas crianças vou começar dando ração as cachorras porque elas estão com fome tadinhas comentem aí, gente como tá o domingo de vocês eu vou terminar aqui pra dar banho nas meninas isso que linda eu vou dar banho e vamos levar todo mundo pro banho vamos dar banho e finalizar gente, eu nem sei se dá pra dar banho em todo mundo de uma vez que linda terminamos o banho das meninas e agora eu vou vestir a roupinha e vou colocar todo mundo pra assistir gente, vocês querem mais dessa rotina? eu acho que eu vou reiniciar o mundo não sei ainda tô querendo reiniciar pronto todo mundo já tá vestida deixa eu tirar aqui a toquinha e vamos colocar elas pra assistir gente, olha isso nem deu pra colocar todo mundo aqui no sofá e olha a bagunça já tá uma bagunça enorme meu Deus do céu já tá uma bagunça enorme e foi esse gente o vídeo rotina com as três gêmeas rotina de chuva rotina de domingo eu gostei ficou bem legal comentem aí se vocês gostaram comentem que tipo de rotina vocês querem e é isso um beijo e até o próximo vídeo eu amo vocês tchauzinho um beijo Avatar World gente ficou muito legal todo mundo dá tchau ela não sabe dá tchau ainda tá tchauzinho meu Deus que fofos deixa eu botar todo mundo pra dar tchau gente calma tchau 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 Tchau.